A vida pra ser celebrada, cada dia pra ser celebrada, cada uma das minhas marcas tem uma história de risada, de lágrima, de intensidade, de alegria incontida. A gente não tem que ter medo da velhice, mas 50 anos eu acho uma data tão bonita, desde que eu era muito jovem eu pensei, como é que será que eu chegarei aos 50 anos? Que Deus me fez nascer Cadê Sofia? Ai meu Deus, cadê Arthur? Era crianças, me arrodeavam, chocolate, tudo amor se lamusavam Minha voz, minha voz A vida é muito linda e tudo é uma fonte de emoção E tocava na alma e na saia Ele é uma sobrevivente Minha voz Minha voz A CIDADE NO BRASIL